Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar aonde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! Ligado na verdade! De Deus! Você é um pecador? Claro que é! O único ser humano que nunca pecou foi o Senhor Jesus, o Deus encarnado. E o cristão, aquele que entregou a vida a Jesus, que foi perdoado, ele peca, na verdade? Ou não peca mais? O tema de hoje é pecar versus prática do pecado. Meu amigo pastor Álvaro Augusto, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Rapaz, esse negócio de pecar versus prática do pecado, não seria a mesma coisa? Ou há de fato uma diferença? Fique à vontade e é uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso podcast Ligado na Verdade. Bom dia, João! Prazer novamente participar desse podcast, né? Pra quem não me conhece, como o João falou, eu sou pastor aqui na cidade de Uruaçu, Goiás. Pastorei a igreja há cerca de três anos e meio e sou casado com a educadora ali em Ximenes, né? João, esse tema é um tema que é bem levantado nas igrejas, na verdade, né? Mas que há, sim, uma diferença bem significativa entre pecar e a prática do pecado quando a gente fala da vida do cristão, né? De uma forma específica. A Bíblia, ela faz essa separação, né? Ela faz essa dicotomia e ela quer nos ensinar que agora a vida do cristão, ou seja, a vida daquela pessoa que é regenerada, que passa por um processo de transformação, é uma vida agora que é diferente da vida das demais pessoas do mundo, né? Então, a Bíblia vai falar sobre essa diferenciação, ela vai fazer essa, digamos, essa dicotomia entre pecar e a prática do pecado, que são coisas diferentes quando a gente trata do nosso relacionamento com Deus, né? Tamo junto no Ligado na Verdade! Muito bem, pra gente, do início, realmente, o que é pecado? Defina aí pra gente o que é pecado. Pecado, nós poderíamos fazer uma breve definição como sendo a seguinte ideia. Pecar é transgredir, ou seja, pecar é você desobedecer a lei de Deus, né? Então, isso é pecar. Pecar, nesse sentido, é tudo aquilo que você faz que ofende, nesse sentido, então, a santidade de Deus. Então, tudo isso pode ser definido como pecado, né? Então, essa é a definição básica de pecado, é quando você quebra a lei de Deus, né? Então, assim, o cristão, como a gente comentou, é um pecador perdoado, né? Mas ele continua pecando. Exatamente. O cristão, embora ele seja transformado, ele seja justificado pela fé em Cristo, isso não significa que ele não é capaz de não pecar. Como já dizia Agostinho, né? Ele falava, não posso não pecar, né? Mas há uma diferença... Um dia, cara, um dia vamos ter esse privilégio de não pecar mais. Vai ser um momento, assim, glorioso. Pecado nunca mais. Exatamente. Chegará um dia em que nós não precisaremos mais lutar contra o poder do pecado. Mas uma vez agora, que nós ainda estamos nesse mundo, mas na condição de transformados, ou seja, na condição de justificados pela fé em Cristo, nós estamos numa batalha. E nessa batalha, nós lutamos contra o pecado, né? Agora, há uma diferença grande. Uma vez que, quando eu não tinha Cristo como meu salvador, eu me entregava todos os dias para o pecado, e nisso eu me afundava cada vez mais, agora, uma vez que eu estou em Cristo, esse processo é totalmente oposto. Agora, eu me entrego a Cristo no sentido de que esse pecado, que uma vez dominava sobre a minha vida, ele não domine mais. É o que nós chamamos de, na teologia, do processo de santificação progressiva, né? A palavra de Deus fala que uma vez que nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos dentro de um processo de santificação progressiva. E o que é santificação progressiva? Santificação progressiva é um processo de Deus, que Deus faz na vida do cristão em cooperação comigo, né? No sentido de que agora eu vou lutar para que o pecado, ele não domine na minha vida. E que agora, uma vez que eu estou em Cristo, o meu propósito agora nesse mundo é que eu me conforme à imagem de Cristo em minha vida. E para isso, o pecado, ele não poderá ter mais domínio sobre a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo, né? Inclusive, ele vai falar lá em Romanos, né? Que uma vez que nós estamos em Cristo, o pecado, ele não dominará sobre as nossas vidas. Isso não significa que nós não iremos tropeçar. Porque uma das coisas que nós tratamos dentro de santidade progressiva é exatamente a possibilidade de nós pecarmos, né? Isso não significa que nós, uma vez que nós estamos em Cristo, nós não vamos pecar nunca mais. Não é? Isso significa que nós estamos dentro de um processo em que nós estamos em uma luta diária e nessa luta diária é como se nós estivéssemos crescendo um degrauzinho a cada dia, né? E esse processo de santificação, é importante a gente salientar que esse processo de santificação, ele é imperfeito. O que que isso significa? Ele é imperfeito no sentido de que nós vamos tropeçar na caminhada. E daí, então, a diferença que nós tiramos dentro dessa questão, né? De prática do pecado versus pecar. Pecar é quando eu vivo na prática do pecado. Nesse sentido, o cristão está completamente livre do poder do pecado. Ou seja, ele não vive na prática do pecado uma vez que ele está em Cristo, né? Diferentemente do pecar. Pecar, todos nós pecamos. Nós, diariamente, como o próprio apóstolo Tiago fala, nós tropeçamos em muitas coisas, né? Nós cometemos pecados diários todos os dias. Mas isso significa que a gente não vai se conformar e a gente não vai, de certa forma, nos entregar o pecado. Aquele mal de Gabriela que a gente conhece, né? Eu nasci assim, eu sou assim, então eu vou morrer dessa forma. O cristão não é isso. O cristão, ele prossegue para que a imagem de Cristo seja formada nele. E esse processo é um processo diário que vai culminar ou quando o Cristo voltar, ele vai ser concluído, ou quando o Cristo voltar, ou quando nós morrermos e formos, então, encontrar com Cristo. Que é o processo onde a Bíblia fala de glorificação, né? Agora, interessante assim que o assunto não é a certeza da salvação, né? Que é, inclusive, um assunto já tratado aqui no nosso podcast. A pessoa que está nesse processo de santificação, ela já foi salva definitivamente, né? E Deus, através do Espírito Santo, vai gerar no coração desse cristão, né? Esse processo de mortificação do pecado. É por isso que o cristão, ele se sente mal quando ele peca, né? É por isso que ele continua se arrependendo, né? O pecador arrependido, a característica dele é que ele foi perdoado, né? Aliás, a evidência que ele foi, de fato, salvo e perdoado é que ele continua se arrependendo, né? Ele tropeça e erra. Agora, Álvaro. E aquele que se diz cristão, mas você olha para a vida dele e ele continua na prática do pecado. Ou seja, ele está comprometido com o pecado. Eu gostei até de uma explicação sobre prática do pecado. Acho que foi com o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Essa questão de prática do pecado, né? Imagina só, você tem um compromisso com a sua rotina. Você acorda, você vai escovar os dentes, você vai trabalhar. No outro dia, você vai estar fazendo a mesma coisa. Você sabe que vai fazer aquilo e está comprometido com aquela sua rotina, enfim. Assim é a pessoa que vive na prática do pecado. Ela sabe que daqui a uma semana, um mês, continua praticando aquilo porque ela quer aquilo para a sua vida. Aí uma pessoa que vive assim, comprometida com alguma coisa que desonra a Deus e afirma que pertence a Deus. Essa pessoa está se enganando e é um cristão falso, um cristão entre aspas? Ou essa pessoa pode de fato ser de Deus? Nós temos a diferença entre o crente convencido e o verdadeiramente convertido, né? Para essa questão aí, a gente aplica simplesmente um texto da Bíblia. A Bíblia fala que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma, né? Se a gente afirma que conhece a Deus e que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, ou seja, vive pecando. O João diz que nós nunca conhecemos a Deus, na verdade. Isso é o que o João está dizendo aqui. É exatamente aquilo que nós estamos tratando aqui, né, João? Que não é o fato da pessoa tropeçar em alguma coisa esporadicamente e ele, poxa, tropecei, vou aqui me arrepender, estou triste pelo pecado que eu cometi. Diferente de uma pessoa que peca e continua na prática do pecado, sem arrependimento, sem um fruto de mudança nem nada. O que isso demonstra na vida dessa pessoa? Isso demonstra que, na verdade, ela nunca foi convertida e que ela nunca conheceu a Cristo verdadeiramente. Talvez ela se afiliou ali em uma igreja, ela está ali em uma igreja, mas aquilo ali para ela é simplesmente um clube, é um ponto de encontro ao qual aquela vida ali não faz nenhuma diferença na vida dela e que não gera transformação nenhuma na vida dela. E detalhe, ela... Então, é assim, o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer, então, para a gente resumir tudo aqui, né? E essa pessoa, ela pode até ter atitudes religiosas, cantar no grupo de louvor, até chegar lá com a Bíblia na frente e pregar um sermão. Porém, no seu dia a dia, ela e Deus sabem que ela não tem um coração arrependido, né? Exatamente. Então, essa pessoa tem que fazer o quê, pastor Álvaro? Essa pessoa que se identificou agora, está ouvindo o podcast, rapaz, eu passei a minha vida toda na igreja, mas eu não tenho compromisso com meu Deus. Aliás, eu não tenho compromisso com Deus. O que ela deve fazer agora? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a fé, ela é gerada pela regeneração no Espírito, que é uma obra de Deus, né? Do Espírito Santo. Então, não há arrependimento na pessoa se, de fato, Deus não fazer a obra de regeneração e de transformação na vida daquela pessoa. Mas, se você dá ouvido a esse podcast e você entendeu que você precisa mudar de vida, que você precisa ter uma transformação, essa transformação, ela ocorre por meio de Cristo, né? A Bíblia fala que é Cristo quem nos salva, a Bíblia fala que é Cristo quem nos justifica e que, através de Cristo, nós podemos, então, ter uma nova vida, uma nova conduta que é, então, aceitável e agradável a Deus. Então, somente por meio de Cristo, né? Ou seja, né? Faça aquilo que qualquer pecador deve fazer. Arrependa-se e creia em Jesus como salvador. Porque o fato de você passar uma vida toda na igreja não fez de você um pouquinho crente. Não, você é perdido. Então, creia em Jesus como Senhor e salvador da sua vida, né? Eu acho que um bom termômetro, João, pra gente saber se realmente nós somos verdadeiramente convertidos nesse sentido que nós estamos falando, de prática do pecado, é nós vermos qual que é o nosso nível, então, de arrependimento quando nós pecamos, né? Se não há arrependimento no nosso coração, se não há tristeza no nosso coração, se não há um desejo, de fato, de voltar pra Deus e pra palavra de Deus, ou seja, o pecado, ele já está tão enraizado nas nossas vidas que, na minha vida, nesse sentido, né? Que eu não consigo mais sentir aquele arrependimento. Isso é um indicativo muito provável de que não há verdadeira regeneração no meu coração. É óbvio que há, em certos momentos, períodos em que nós passamos por frieza espiritual, e a Bíblia, ela trata a respeito disso. Mas essa frieza espiritual, ela é passageira, ela é momentânea, ela não é algo permanente, ela não é algo que fica ali na vida da pessoa. Então, se isso está acontecendo com a sua vida, se você peca, você não sente tristeza, se você não sente chateação, se você não fica triste, se você não chora por causa do seu pecado, isso é um grande indicativo de que, muito provavelmente, você não tenha nascido de novo. E peça a Deus, Senhor, meu coração é um gelo. Ajuda-me a ter um verdadeiro quebrantamento e arrependimento. E corra para os braços de Cristo, certamente ele te perdoará e te salvará. Muito bem, pastor Álvaro, obrigado por participar do nosso podcast, que Deus possa lhe abençoar e que tenhamos outros momentos. Eu que agradeço, João. É claro que, devido ao tempo, não dá para a gente entrar em detalhes da doutrina e da santificação, mas basicamente é isso, pecar versus prática do pecado. O cristão peca, mas ele não vive, então, na prática do pecado. Muito bom, beleza, Álvaro? Valeu! E você pode compartilhar este podcast para quem você quiser. É só ir lá no site RadioSeara.fm, no canal da Rádio Seara, no YouTube. Você encontra o Ligado, na verdade, no Google Podcast, iTunes, Dizze, Spotify e em outros agregadores de podcasts para você ser bem abençoado com a palavra de Deus. Até a próxima! Um abraço! E aí, curtiu? O podcast Ligado, na verdade, é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.